Boa tarde Alexandre, Marcelo quem fala, procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostra o funcionamento de tudo que eu negocio a distância, tá? Esse é o Joyo PXL Pro, ele é um controlador que trabalha somente com conexão P10, tá? Mas você tem a opção aqui de trigger, por exemplo, para mudar canal de amplificador, você tem a opção do mudo, né? Para ativar também o afinador e mutar o som, é, bank up e bank down, ao todo você tem 8 bancos, cada banco com A, B, C e D, né? Ou seja, seriam 8 vezes 4, e você tem loops dividido em 2 grupos, né? Você tem loop 1 e loop 2, podendo utilizar somente o 1 ou somente o 2 ou ambos, aí fica a critério, beleza? Beleza? Basicamente, né? Eu não, esse é um controlador que não foi meu, tá? Nunca utilizei, nunca levei para palco, eu peguei nenhum negócio, felizmente peguei de um amigo da minha confiança, um cara que eu conheço há mais de 10 anos e, enfim, eu tenho certeza que está funcionando, que está tudo em ordem e vou mostrar um pouquinho do que eu aprendi aqui nessa última hora que eu peguei para dar uma estudada nele e gravar esse vídeo para você, beleza? Basicamente, você tem aqui o input, então o primeiro jack aqui você vai conectar a sua guitarra ou então a entrada do sinal, pode ser um A, por exemplo, mas aqui no caso está a guitarra, eu tenho aqui um transistor sem fio da Boss e o output, se você quiser usar os 8 bancos, ou seja, os 2 grupos de loop aqui, você precisa ligar obrigatoriamente no loop out 2 se você ligar no loop out 1, ele só vai trazer aqui as informações do loop 1, ou seja, o que você colocar aqui vai ficar mudo, beleza? Então, sempre que for trabalhar com os 8 loops, ligar no loop out 2 Basicamente, aqui eu tenho no loop 1 um distortion da Boss e no loop 4 do grupo 2, o loop 2, eu tenho aqui um DD3 da Boss também, um delay, ok? Então, o meu timbre é isso aqui A ideia não é mostrar timbre, enfim, só que está funcionando, então você vem sucinto e o mais prático direto Para a edição desses caras aqui, é muito mais simples do que parece Você pressiona o mute, pressiona e segura, aperta e pressiona e segura, ele vai entrar no modo de edição EH corresponde aos loops do grupo 2, vou chamar assim, aqui está loop 2, loop 1, mas vai ficar uma bagunça eu ficar falando de loop 1, loop 2 e ainda falar dos loops aqui de cima também, então grupo 2 EH é grupo 2, EL é grupo 1, tá? Basicamente é isso, você vai usar somente isso para edição dos loops de 1 a 8, né? Dividido aqui em dois grupos Se você quiser editar o trigger, para trabalhar com inverter polaridade, para trabalhar com bypass ou true bypass, enfim Aí são as outras funções que você seleciona aqui no bank up e bank down Então, EH e EL são para os grupos, tá? Aí você vai ter ET, EB, acho que é um U ao contrário, né? EP e aí voltou para o EH Então são quatro opções para edição do trigger, tá? Isso aqui é direcionado a trabalhar com amplificadores, mudança de canal É bem complexo, inclusive eu vou mandar junto aqui o manual impresso aqui do controlador Caso você precise um dia trabalhar com os triggers, tá? Aqui ele é bem explicativo, é em inglês, mas é um inglês bem técnico, bem tranquilo de entender, tá? Então basicamente, colocou no modo de edição no mute, né? Colocou no EH, você vai editar aqui e você chama os loops que você quer Vou no EL e faço a mesma coisa O A corresponde ao 4, o B ao 3, o C ao 2 e o D ao 1, tá? Se eu largar desse jeito aqui, eu muto o som, ó Por quê? Porque eu estou indicando para o controlador que tem entrada e saída E essa entrada e saída se comunicam e na verdade não tem Então eu estou matando o som propriamente Então eu vou tirar, tá? Loop 2, 3, 4, 3, 2 e 1 vou manter porque é o que está aqui E aqui eu vou manter, vamos voltar aqui para o EH E vou desativar o 4, o 3 e o 2 Agora o som Opa! Na verdade o 4 fica O 4 fica O 4 é meu delay Fez a edição, aperta e segura Acabou Está gravado automaticamente, não tem opção de save nem nada Se desligar e ligar a tomada vai funcionar normalmente Inclusive vou fazer esse teste daqui a pouquinho Para você ver que a edição ela se mantém, tá? E para trabalhar com os bancos, muito fácil, né? Você vai lá Até o banco 8, aí ele volta para o banco 1 Ou seja, ele é bem complexo Se você apertar o B tem outra configuração O C outra O D outra Beleza? Então são 8 bancos com 4 São 8 bancos com 4 presets cada Então seriam 8 vezes 4 é muita coisa Assim, são muitas combinações Provavelmente você não vai usar mais do que 2 bancos aí Acho que é isso Falei tudo o que precisava falar De acordo com o que eu estudei aqui É claro, ele é um pouco mais Vai um pouco além, né? Principalmente nessa opção do trigger Mas na opção de loop Para trabalhar com pedais É basicamente tudo o que eu disse aqui Qualquer dúvida Vou deixar meu WhatsApp também A gente vai se falando E agradeço a compra Fico por aqui Um abraço E até a próxima